Alô pessoal, salve salve, eu sou Firmo Neto, aqui o canal é Canivetes e Músicas e aqui a gente reúne amigos, convidados, vocês, pede que se inscrevam, se vocês gostarem do tipo de conteúdo e vídeo que a gente faz aqui, se inscreva por favor, se não gostar, esquece, não se inscreve, coisa nenhuma, deixa teu like ou dislike, enfim, fica à vontade aí, tá certo? Hoje eu vou conversar, gente, sobre dois Canivetes pica-fumo com trava, eu sei que pra muitos isso pode parecer muito comum, pra mim não é, eu não acho muito comum no mercado Canivetes, modelo pica-fumo, que tenha trava de segurança, a maioria tem as travas, flip joint, a gente vai conversar sobre isso, vou mostrar na mesa de pertinho, tá certo? Agradecer a todos que comentam aí durante todos os vídeos, meus amigos aí, queridos e amigas, tá certo? Alguns fazem comentários, por exemplo, de, ah, fala sobre aquele canivete pra defesa pessoal, gente, essa parada de defesa pessoal não é aqui, eu não entendo disso, já não entendo de canivete e falo, já não entendo de caneta e falo, imagina aí falar de alguma coisa que eu entendo menos ainda, pelo menos o canivete eu gosto, né, coisas, canetas eu gosto, música eu gosto, livros que às vezes eu falo eu gosto, mas falar de uma coisa que não gosto não faz sentido, então essa parada de defesa pessoal e tal, outros fazem em uma luta, qual canivete você usaria? Infelizmente, tem que procurar outro canal, a turma que quer essas coisas, tá certo? Infelizmente. Agora, é claro, se gostar também do que a gente fala aqui, seja bem-vindo a esse e a outros canais de amigos nossos que estão aí no dia a dia, produzindo conteúdos no YouTube, tá certo? Se esse conteúdo for legal, for honesto, for dentro da lei, eu sou inscrito, com certeza, na grande maioria desses canais que me indicam aí. Tá claro que se for um canal que fala só de luta, defesa pessoal, eu não sou inscrito porque eu não gosto, não me interessa o assunto, assim como se não interessa o assunto aqui a você, você também não vai se inscrever, vai? Vamos pra mesa ver esses dois pica-fumos, que é como eu digo, pra mim isso não é comum. Por coincidência, os dois pica-fumos que eu tenho com trava, antes de ir pra mesa, são da Cutelaria Simo, tá? E todo mundo sabe aí, quem já é do canal há um tempo, sabe que a Simo tem parceria aqui conosco, cutelariacimo.com.br e temos lá um cupom de desconto, SIMOFI. Então, caso você vá, sempre que eu falo dos canivetes, no caso desses dois pica-fumos com trava, ou falar deles, então fica na descrição do vídeo os links, por ser direto pra esses canivetes, mas aconselho ir também no site da Cutelaria Simo, ir lá, ver se você quer comprar alguma coisa. Recomendo sempre, gente, por favor, atenção numa coisa. Tudo que eu acho que você deve gastar com canivetes é um dinheiro que você já estava separado aí pra você gastar comprando alguma coisa pra o seu bem-estar, pra o seu lazer, pra o seu conforto, pra sua paixão, né? Ninguém vai tirar um dinheiro aí que vai descompletar um aluguel, um condomínio, uma conta de luz, né? Em crise que a gente está hoje, por favor, veja mais vídeos, aguarda que um dia ninho depois chegue e você compra. Tá? Então, por favor, como o site aqui, o canal aqui, quer dizer, mostra coisas, né? Tem essa parceria com a Simo, tem lá a FN Couro no Instagram, também a gente comercializa bainhas, produtos. Aqui tem, por exemplo, um estojo aí em couro, né? Meu amigo Sidney acabou de comprar outro, obrigado Sidney se estiver vendo esse vídeo. Então, gente, é assim, como o canal fala disso, eu tenho também a obrigação de dizer que a recomendação pra todo mundo, e aqui a gente dá com jovens muitas vezes, é calma, você vê na tela, é muito bonito, hoje tudo é muita sepsia, muita limpeza, muito bonito, tarará, tarará. Às vezes o apresentador é bonito, às vezes o apresentador apresenta de uma forma interessante, tal, 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 e estimula a venda, óbvio, né? E não deixa de ser importante pra quem vende alguma coisa vender, é necessário. Agora, claro que você tem que direcionar um dinheiro pra essas coisas, se aquilo for um recurso que você já ia gastar mesmo comprando uma coisa supérflua, tá? A não ser que canivete seja um objeto de trabalho, né? Ele sendo supérfluo, você aguarda um momento pra você, que você também usa um recurso que você já ia utilizar pra compra de um supérfluo, tá bom? Vamos pra mesa, é isso aí. Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar pra deitar. Então, gente, chega mais. Bom, como que eu sempre digo, né? Gosto de começar os vídeos assim. Os canivetes são ferramentas que eu gosto, que eu aprendi a gostar. Meu pai engenheiro agrônico sempre teve um canivetinho no bolso. E isso me fez despertar um gosto pelos canivetes, uma paixão, a ponto de ter até um micro coleção. É normal que alguém procure, alguns procurem um canal, buscando conhecimento profundo sobre os canivetes. Mas, infelizmente, não é aqui o local indicado, porque eu não tenho conhecimento profundo. É um conhecimento superficial. Tudo que eu digo pode ser contestado, deve até ser contestado e antagonizado aí. Inclusive, o campo dos comentários é pra isso mesmo, tá? Eu gosto de começar sempre dizendo isso, porque a gente se atreve a falar de alguma coisa e pode alguém subtender, e não tá errado, que, ah, essa pessoa então fala sobre isso, ele é especialista nisso. Não. Afiação, por exemplo, conheço nada. Geometria de fio, como afiar. Meus canivetes são afiados, eu sei afiar, uso o chairo, uso o estropo de couro, uso uma pedrinha. Mas é tudo superficial, é tudo inicial, vamos dizer assim, tá? Nada é profundo, infelizmente. E confesso até, é uma fraqueza, eu não tenho nem pretensão, né? De que mude isso. Eu gosto que seja assim, eu não preciso ter, não quero ter conhecimento profundo disso. Não me atrai o assunto profundo. Me atrai o assunto canivetes. Ferramentas, modelos, características, design. Isso me atrai bastante, tá? Pica-fumo com trava. Quando eu falo pica-fumo, eu falo trazendo, esse é até mais do que esse, né? Aquele modelo velho, o pé de ovelha, né? O chips fullt antigo, né? Do marinheiro, que usava no navio. E pro balanço do navio ser mais seguro, pro marinheiro, ele usava essas lâminas redondas, a história de casquear, casco de ovelha, né? Então, o pica-fumo sempre foi um canivete que me atrai muito e atrai outros amigos também. O Tony, inclusive, disse que os pica-fumos são preferidos dele. Me acredito mesmo, porque eles encantam, né? A rusticidade e tal, e os modelos desses canivetes, né? Por coincidência, esses dois pica-fumo com trava são da cutelaria sim, tá? Antigamente, eu conhecia, vamos dizer, há alguns anos, o canivete pra mim era isso aqui. Ah, mas não é igual? É, só que esse aqui tem uma trava diferente, chamada trava por mola, slip joint. Tem uma mola que trava de alguma forma ele, mas você faz uma pressão, ela cede aqui e você fecha o canivete. O canivete pra mim sempre foi isso. Como são as maiorias dos Vitorinox, na verdade, né? 91 milímetros e tal, só assim, nenhum tem trava. Quer dizer, alguns tem, mas a maioria não. Isso é canivete. Isso pra mim é super seguro, esse também é um simo, tá? Depois, veio essas características diferentes, pegadas diferentes de canivetes. Esse também é um simo. Todos eles já tem modelo no canal, já tem vídeo no canal, tá? Canivete de um modelo diferente, tá? Esse tem trava também, no caso aqui trava nas costas. Mas era no máximo isso. Eu não conhecia, e essa é que é a verdade, pica-fumo, com essa característica do pica-fumo, com trava de segurança. Eu não conhecia. Qual seria uma necessidade extrema dessa trava? Olha, pra mim que uso canivetes, que o slip joint, por exemplo, como eu falei, né? Canivete de mola já é suficiente? Pouca. Mas, convenhamos, é um plus. É algo a mais. Principalmente pra quem tá, por exemplo, se eu tivesse que dar um presente a um iniciante em canivete, eu procuraria dar um com trava. E é bom saber que existe pica-fumo com trava. Eu confesso que eu não conhecia. Conheci esse primeiro da cima que me veio, e depois esse aqui, que inclusive tô apaixonado por ele. Achei esse canivete, além de muito bonito, muito robusto, muito interessante. Tô usando ele, inclusive. Vai pra chara, daqui a pouco, assim que eu terminar esse vídeo, vou dar uma charada nele aí. Duas vezesinha do lado, duas do outro. Só pra botar o fio no lugar, porque eu usei bastante ele no jardim. Às vezes a gente faz uns vídeos que são um bate-papo no jardim, né? Teve até amigos que disseram que gostam desse formato de vídeo. Obrigado aí aos amigos que tão dando força. Bom, gente. Então, tendo em vista o que é um canivete pra mim, pra cada um de nós, Esses são tradicionais modelos pica-fum e contêm uma trava de segurança e uma boa trava. Essa trava nas costas é conhecida por amigos aí que gostam, que entendem mais do que eu de canivetes e que conversam. E que eu vejo os vídeos como travas bem seguras, né? Falam que inclusive é mais segura do que a famosa liner lock, que alguns Vitorinox usam. Enfim, eu não sei explicar, tá? Não sei como isso funciona aqui dentro, qual é a tecnologia, a junção de mola com não sei o que pra funcionar. Isso aí, realmente, sou muito carente nisso. Não tenho esse conhecimento. Mas é um, como eu disse, é algo que se eu fosse dar de presente pra um iniciante em canivetes, Eu daria um canivete pica-fumo com trava. Com certeza, acho que seria um grande presente. Repito, gente. Nós temos parceria com a CIMO. CutelariaCIMO.com.br Que é a marca desses canivetes que eu mostrei aqui. Os links ficam aqui abaixo. Lá, o cupom de desconto é CIMOFI. Você pode comprar, por ser inscrito aqui, esses canivetes com um bom desconto, tá? Inclusive, a CIMO tá também com a promoção muito legal de que compras a partir de R$200, o frete é grátis pra todo o Brasil. Ou seja, coisas interessantes. Desculpa. Tendo dito isso, e anunciando aí o cupom de desconto e a nossa parceria com a CIMO, Eu sempre digo que se você deve usar, na minha opinião, aí é sugestão, opinião, e eu não tô falando, a grande maioria aqui são adultos, maduros e tal, mas tem também jovens. E outros mais. Eu sempre acho que, acho ou não, sugiro que recursos pra você comprar canivete, você não vai utilizar recursos que você vai descompletar aí, uma conta de um plano de saúde, uma conta de uma farmácia, energia, descompletar ou utilizar o recurso. Não, isso aqui é supérfluo, pelo menos pra mim é. Se pra você é instrumento de trabalho, ferramenta de trabalho, que bom, eu tenho muita inveja disso. Aí você compra pra investir no seu trabalho, pra melhorar a sua capacidade, o seu andamento, né, o seu desempenho no trabalho. Comprar minha supérfluo é a mesma coisa que eu recomendaria pra um filho meu, ou pra qualquer hora. Você compra quando você já tiver um recurso que você iria mesmo comprar um supérfluo, e aí você gosta de canivete, compra canivete. Isso é bom dizer, parece bobagem, mas eu gosto de dizer porque eu não quero direcionar o canal aqui pra venda como venda, porque tudo é muito limpo, é muita sepsia, você mostra, ele tá brilhando, ele é bonitão. Então, calma, espera, olha mais vídeo, se a coisa tá apertada. Tem o dinheiro? Vai lá, que massa, compre, compre os da cima, é certeza de receber bem, casa bem embaladinho, produto de qualidade, boa afiação de fábrica, aço bom, certeza de sucesso, né? Assim como quando você compra um Victorinox, né? Também nós temos nosso Instagram, gente, fncouro, lá você encontra produtos em couro, entre eles bainhas, inclusive tem bainha pra esse canivete aqui, porque uma das bainhas, as nossas bainhas foram feitas pensadas pros Victorinox, mas a bainha que foi feita pro Huntsman, pro Explorer, cabe bem a este canivete aqui, eu tô usando ela, inclusive já apareceu em outros vídeos. E você nos visita lá, com a mesma responsabilidade, tá? É supérfluo, é supérfluo, a coisa tá apertada, segura a onda, daqui a pouco aparece aí uma grana e tal, e você compra, tá certo? Gente, eu sugiro sim, aconselho, recomendo canivetes pica-fumo com trava, só conheço essas duas marcas, repito, com este tipo de lâmina, que a gente costumou chamar aí de pica-fumo, tá? Conheço muitos outros canivetes com trava, inclusive os Bunk, mas são ponta do lance, são canivetes com lâminas pontiagudas, não são esse, vamos dizer, esse desenho tradicional do pica-fumo, que eu, modéstia à parte, da minha parte, acho bonito, acho esses canivetes super bonitos, e eles têm um sabor, um prazer de você trabalhar com eles, é grande, eles têm uma pegada normalmente muito boa, esse inclusive é um pouco maior, percebam? Se vocês perceberem, vocês vão ver que esse de lâmina redonda, ela é um pouco maior do que este outro aqui, olha só, tá vendo? Esse tem 18, esse outro tem 19,5, aí ele tem até uma característica demais, né? Essa lâmina totalmente arredondada, né? Essa aqui já é uma lâmina com essa quebra, é uma lâmina que a Simo usa em outros canivetes, né? Por exemplo, esse que eu mostrei pra vocês, eles já usam essa lâmina, esse que só tem a trava por mola, isso aqui pra mim é uma trava, tá gente? É uma trava, não deixa de ser uma trava. Agora é uma trava por mola, que você faz uma pressão, ela cede, e aí você fecha o canivete. Quem sabe trabalhar com canivete não tem o menor problema. Agora, claro, que a trava é um plus, vai que em alguma ocasião você precisa bater de alguma forma, eu não recomendo nem canivetes com trava, você bater e estocar, canivete não é pra isso. Nenhum deles, pode ter algum que seja específico pra isso mesmo, e tem uma trava de alta segurança, não aconselhe, você pode causar um acidente, inclusive em qualquer situação que você precise trabalhar com canivete de uma forma mais extrema, eu recomendo que use luvas, luvas em couro, né? Luvas preparadas pra amenizar pelo menos a possibilidade de um corte de um acidente, tá certo, gente? Meus amigos, muito obrigado, eu adoro esses canivetes, o que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham deles. Eu sou fã desses canivetes. Ó, diz que gostou ou que não gostou. Aí embaixo na barrinha onde tem gostei, não gostei, você arrastando ela pra esquerda tem o valeu, que é uma opção que o YouTube dá aí pros criadores de conteúdo, poderiam arrecadar algum recurso, tá? E aproveita, se inscreve, como eu disse, se gosta do conteúdo, se não gosta, esquece, não precisa se inscrever, e agradeço muito a todos vocês, tá certo? É dessa forma que a gente vai crescendo, se renovando e todos vão se renovando, vamos todos nos renovando juntos. Um abraço, tchau! Canivete amigo, estás no meu bolso, e és tão antigo.